Hello, princesas e princesas! Está começando mais um vídeo do canal, meu nome é Grazi Rodrigues Eu sou a Gabi Fakri E hoje, já que vocês pediram, pediram, pediram tanto A gente vai trazer a parte 2 do Reagindo Antes e Depois Me desculpa se eu tiver que mudar a música de fundo que vocês colocaram Porque no anterior, deu restrição de... Não é restrição, você fala E antes de começar o vídeo Inscreve no canal, deixa o like, deixa os seus vídeos nos comentários Sugestão de vídeo, você não fala, Sérgio, vai sugestão de vídeo Vamos para o vídeo A primeira é... O que eu vou dizer para você? Que era fofa e ela está assim Quantos anos você acha que ela tem? Não, ela tem 12 anos Eu queria ter esse foco, cara Não dava bola Enquanto as minhas que já me fez chorar Chorava as minhas que eu chorando, eu vou andar Ô menininho que andava perto Em morro a leve Só que hoje sem a salda nova, um dia ou não Até aqui, pode ser quem Eu vou além dos maus E não vou evitar Ah, me ajudou muito, velho Você era muito feia Muito feio Você está muito gata hoje Com os seus cachinhos maravilhosos Eu achei muito bonita a sua francesa Ah, e só falar para você que eu não achei feio Mas eu não achei bonito Eu achei que você era muito fofinho, de verdade Falar para você que você mudou muito Você está tipo... Não, você está muito diferente Já é uma vinha, a gente está boa Depois você pega o ácido da Gabi que eu faço para você, tá bom? Falou que você está muito de Zedroguinha Eu não falei nada Mas é de Deus do caramba Ah, então é de Deus Olha a carinha da mais branquinha Está muito feia, mãe A morelinha ainda não está, está mais bonitinha Mas a branquinha está feia Está muito feia É verdade 100% sincera É lógico que vocês estão muito mais gatas A gente está muito mais princesa Morena ou a gata Toda morena tem sua branca Caralho, sem nexo Peça junina, gente Super estilosa e o espantalho do lado aqui, ó O que ela parece? Ela parece... Ai, que nome daquela boneca do mal lá? Ah, ela é Belly Nada a ver, cara Todo dia tem uma merda Ah, mudou bastante Ah, ela é muito maravilhosa Está muito gatinha Agora está usando óculos Que você não usava E você alisou seu cabelo, né? Gente, a gente se arrepende Depois de alisar o cabelo Se arrepende Mas está gata Acabou já o vídeo? Ah, esse daí foi curtinho, hein? Não, não mudou Dois anos atrás Parece que é a sua socação anterior Então não teve muita mudança Eu amei a foto no Pinanabundi Então eu ia falar pra você Que você estava muito feia Você era uma magrela barriguda Com um briga Agora está gata E eu lembro desse dia, tá bom? Ninguém te perguntou Foto eu lembro Bebrando, eu não lembro Você não vai lembro É, não sei Aquele dia Um vlog no tatuí, sabe? Você está muito gata E os ali E eles estão juntos Você era gorda Não que eu não seja Você estava muito feia Vou falar a verdade Não é a bocheche Ah, que rostinho bonitinho Agora você está bonita Você tem um sorriso muito bonito E sua sobrancelha está bem feitinha agora A única coisa que eu acho Que mudou bastante Você foi o seu cabelo Porque era bem curtinho, né? E tipo, você não sabia tirar foto De jeito nenhum É verdade Você não era feia Era fofinha Você não sabia tirar foto também Era fofinha, bonitinha Pintou o cabelo Colocou o aparelhinho nos dentes Pra ficar estralando Conquistar os crushes Ela tem namorado Conquistar o seu namorado Ah, você era bonitinha Era um pouco fofa Eu não achei você bonitinha Eu não achei você bonitinha Falar a verdade Isso aqui eu não achei Achei que você tinha Encaramento de sons Arrumou a sobrancelha Arrumou o cabelo Os cachinhos tudo bonitinho Sim, agora está mais bonita Agora, ó Mano, aqui na bochecha dela Parece que alguém vem Mordeu dos dois lados Olha Ah, mas está fofinha Agora está mais bonita Oh, mas não parece você Eu não achei que parece Não, não parece não Mipolaridade, Gabi, 100% Eu não achei que mudou Mas está bonita Você está muito bonita Não tem muito o que falar de você Porque você não mudou muito Você, tipo, está a mesma coisa Mas continua bonitinha É loirinha Acho muito fofa, gente É loirinha Cara de safada Gatinha Olha, ela sabe passar o batom Coisa que eu não sei E o cabelo bonito E agora está vermelho De apaixonado Não O cabelinho Igual assim o jeito que eu usava Quando eu era criança Quem estudava comigo sabe Que eu usei Eu usei o cabelo assim Até o sexto ano Você alisou o cabelo Estragou com sua vida Porque cabelo baixado é muito lindo É Eu amei essa cropped Está bonito Mudou bastante Você era feia Não achei bonita não A Gabi achou que era Não, achei fofa Eu puxei Eu olho puxei Já está drogando o seu anterior crush Que é o humboc Ai, mano, você viu que a Julia é tão bonitinho Mas o André é bonitinho Primeira vez Você é muito bonito Tem que chamar eu para dar uma vez em moto Com você e dar uns graus E o Gregão vai chamar para dar um beijo Eu entendi que ela ia falar Você vai me dar uns beijos Ah, eu também Eu tenho que dizer Tchau Essa é muito bonita Essa é muito gatona Muito fina É uma menina ou um menino, hein? Amiga, desculpa Beijos E pra gata Tá mesmo Gostei dessa blusa aqui, ó Que tem a menina Não é fumando, tá, gente? Ela está chupando um pirulito, tá? Ficou pior ainda, galera Estranho Essa daqui, desde novinha Já gostava de se maquiar, né? Parecia eu na vida Maquiava assim também Eu só passava aqueles bagulhados Aqueles coisinhos Ó, já fazia pose Se não for modelo como cresceu Eu não sei o que vai ser Vai ser o que vai ser Se maquia bem, né? Ao contrário de antigamente Essa parceira está muito bonita Que cara de assustada Que você diga, mano? Se ela for tirar foto Ela não curte Não mudou tanto Você não mudou tanto Ela não está com cara mais assustada Olha o cabelo da menina Meu cabelo Parece meu cabelo Ela não era top feia assim Mas é que está desarrumada Sorriso bonito Sim E eu só acho que você Deve estar usando o seu cabelo Para nós ver Show de bola Gostei Sim, mudou bastante Não, é, mais ou menos Gente, está mais bonito Patrick Se vocês quiserem parte 3 Comenta bastante É 250 likes Para fazer parte 3 Espero que vocês sejam gostados Descobrindo Se inscreva Deixa todos os likes Rede social na descrição E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau